Fala aí meus caras, eu sou o Gustavo Domingos, você está no canal Café Criativo e no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica bem simples, bem fácil, um conceito bem interessante para você desenhar paisagens, isso daqui é uma dica que vai te dar uma luz então segue aí que é só sucesso, se inscreva no canal, ative as notificações e eu tenho muito mais vídeos de dicas de desenho, então vai aqui no card que é só sucesso mas eu espero acabar esse vídeo aqui, espera aí, então é isso aí meu caro essa dica aqui é sensacional e vai melhorar muito nos seus desenhos de paisagem esse vídeo aqui foi um inscrito que pediu, mas eu não sei onde foi parar o print que eu tirei eu não consigo procurar, não consigo achar, mas foi um inscrito que pediu se você ficar assistindo meus vídeos e rolando os comentários, uma hora você vai achar eu não achei meu caro, eu não consegui achar, eu procurei, 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 mas não achei enfim, se eu achar até eu postar esse vídeo, vai estar aqui meu caro, mas eu não consegui achar não mas foi o inscrito que pediu, me ensina a fazer paisagem, não sei se foi no TikTok ou no Instagram ou foi aqui, é muita rede meu caro, ou foi no Pinterest, no Facebook, é muitas redes então, eu de fato não sei, mas foi o que pediu então é isso aí, a pedido de você, se você está assistindo, comente aí que é só sucesso para o pessoal ver que é da hora então é isso aí, comente aí vídeos que você quer ver vamos tomar um cafezinho e bora aprender essa dica aí muito top toma um café, é criativo, não precisa das artes e bora para o vídeo, bora aprender, bora aprender, bora criar arte ah, então vamos lá meus caros, a dica aqui que eu tenho para dar para vocês é bem simplesinha, bem rapidinha é mais um conceito aqui que você tem que ter é para a gente fazer paisagens, meu caro uma dica essencial quando a gente for fazer essa linha aqui do horizonte a gente não deixar exatamente no meio não deixar muito acima e não deixar muito abaixo por quê? porque se a gente deixar muito acima, meu caro ela vai dar um efeito estranho, ela vai dar um efeito muito esticado não vai ficar um efeito tão harmonioso, não vai ficar tão bacana se a gente deixar muito abaixo, vai acontecer o mesmo, meu caro o nosso olho vai dar uma estranhada então, a dica aqui é simples sempre que eu vou colocar uma linha do horizonte coloca ela um pouco abaixo do meio que aí ele vai dar um resultado bem bacana porque se a gente coloca muito no meio não vai ficar um efeito harmonioso de paisagem, de natureza bonito não, ele vai ficar muito... muito, como é que fala? muito... muito marcado, muito delimitado e a natureza, ela não é assim então, se a gente crava muito no meio nosso olho vai estranhar porque vai parecer muito forçado vai parecer muito esquematizado muito matemático, entende? então, a gente joga um pouquinho pra baixo que aí vai dar um efeito bem bacana o mesmo acontece, meu caro com desenhos comuns aqui assim, ó tá vendo? se eu jogasse essa linha aqui no meio ia ficar muito estranho, não ia? não ia ficar tão bacana eu joguei ela um pouco bem um pouquinho abaixo aqui no meio percebam como que ele fica um negócio mais harmonioso no papel como o nosso olho aceita mais e também, uma dica boa pra paisagem, meu caro é isso daqui, ó questão de profundidade, tá vendo? onde tá mais longe a gente deixa mais pequeno eu gravei um vídeo aqui sobre profundidade vai lá, que é só sucesso se a gente aplica essa linha do horizonte e aplica esse conceito de profundidade esse conceito que eu ensinei já no vídeo cara, vai ficar sensacional ah, Gustavo, mas isso daí é uma regra tudo mais? não, meu caro a gente consegue uns efeitos bacanas também só que o importante, meu caro é você não jogar essa linha do horizonte exatamente no meio você pode jogá-la um pouquinho mais pra cima? pode, meu caro só que você tem que tomar cuidado em alguns casos fica um resultado bem bacana como é esse caso aqui percebam que aqui eu dei um destaque a mais pra cá só que ainda essa linha aqui do horizonte ela tá tomando um pouco mais de destaque mas tá bacana se ela estivesse exatamente no meio percebam que ela ia ficar contrastando com tudo não ia ficar harmonioso como ela tá mais pra cima do meio percebam que ela fica um negócio mais bacana é, Gustavão mas isso é verdade mesmo pode fazer o teste, meu caro pega uma paisagem pega a linha e coloca ela exatamente no meio depois faz esse mesmo desenho jogando essa linha um pouco mais pra baixo você vai ver a diferença que vai dar então é isso aí fica aí pro final que eu tenho mais dicas aí pra vocês que eu tenho mais coisinha pra falar pra vocês então bora lá ah, então é isso aí, meus caros esse aí foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado dessa dica essa dica marota bem simples, bem rapidinha mas que te ajuda então deixa o like no vídeo comente o que você achou compartilha pra aquele seu amigo e se você quer aprender mais sobre técnicas de desenho artístico se você quer aprender mais sobre desenho vou deixar aqui na descrição um link que vai te linkar pra todos os meus cursos e lá você vai poder aprender mais técnicas de desenho artístico vai aprender vai, desculpa vai poder aprender mais sobre desenhos só sucesso tem um curso de criatividade também tem um curso gratuito de como viver melhor e impactar a vida das pessoas então vai lá que só sucesso se você não quer gastar dinheiro aqui no canal tem muito conteúdo gratuito bacana tem uma playlist só de desenho artístico só de dicas aí pra vocês então só sucesso, meu cara maratona maratona o canal aí que é só sucesso então compartilha aí com os amigos comente o que você achou toma um café creme arte quando precisa das suas artes e até o próximo vídeo meus caras fica o Deus e beijinho no subaco falou, valeu tchau tchau tchau